E com orgulho eu digo, estamos completando três anos e meio sem corrupção em nosso governo. Escolhemos os ministros pelos critérios técnicos, como por exemplo, o taxis de freita para infraestrutura. Um homem que à frente daquele ministério... Partidou! 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 Na frente daquele ministério, usando o Exército Brasileiro para recuperar estradas pelo Brasil, fazendo contratos sérios também com a iniciativa privada, fez ressurgir no Brasil o modal ferroviário. No próximo mês, juntamente com o Tarcísio, estarei num trecho de aproximadamente 400 quilômetros, viajando de trem, obviamente, e inaugurando a Ferrovia Norte-Sul. Que nasce lá no Maranhão, passa por Tocantins, permeia Goiás e encerra-se aqui no Porto de Santos. Isso é transporte mais barato, que vai ajudar na ponta da linha, tornar mais barato aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. Também o Tarcísio, em contrato, ou melhor, em lei aprovado pelo Congresso, de iniciativa do Tarcísio de Freitas, o modal ferroviário, em contrato já assinado, se aproxima a 20 mil novos quilômetros de estrada de ferro pelo Brasil. Então, Tarcísio, muito obrigado pelo trabalho e pela dedicação, que sempre fez presente em seu ministério. Atualmente está licenciado, mas se Deus quiser, brevemente, voltará à vida pública, que parece que este é o seu destino para o bem de todos nós. Dizer também, homens e mulheres do agronegócio, que no dia de hoje, em Diário Oficial da União, liberamos 968 milhões de reais para o Plano Safra 21-22. Isso potencializa recursos na ordem de 20 bilhões de reais para a equalização de quem tomou empréstimo no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Assim sendo, a todos vocês aqui, do meu querido Vado Ribeira, agradeço a Deus mais uma vez pela vida e pela oportunidade. Quem podia imaginar alguém sair do Vado Ribeira e chegar à presidência da República? E chegar num momento onde alguns querem roubar a nossa liberdade. Pode ter certeza, a nossa bandeira continuará verde e amarela e nós continuaremos um povo livre nesse grande, rico e abençoado Brasil. Muito obrigado a todos vocês.